Olá, boa noite. O DFTV começa hoje sobrevoando o Eixão Sul. Camila Guimarães, boa noite. Boa noite, Antônio. E eu tenho também uma boa notícia para quem precisa voltar para casa neste momento e pegar o trânsito, principalmente aqui na saída do Eixão Sul. Olha só, diferentemente de ontem, a gente tem um trânsito até fluindo muito bem. Acho que as pessoas devem ter mudado, voado, pego uma carona, né? Porque a greve do metroviário hoje completa dois dias. Ontem pegou muita gente de surpresa, muita gente pôr tempo no trânsito para chegar em casa. Então todo o Eixão Sul, ele está lotado, mas fluindo bem com o trânsito tranquilo. Só há retenção no setor policial sul e também na entrada do Guará, que a gente viu aqui de cima, Antônio. Obrigado, Camila. Agora nós vamos direto para a estação central do metrô. Luísa Doyle, quais os reflexos desta greve, então, neste momento aí na estação, hein? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. Hoje está mais tranquilo aqui no metrô também. Os trens têm demorado entre 25 e 30 minutos para passar, isso tanto para a linha que vai para a Samambaia, quanto para a linha que vai para a Ceilândia. A plataforma tem ficado muito movimentada, os trens têm saído cheios, mas o que é normal para este horário de pico. E aí, olha, tem muita gente na plataforma, mas tudo tranquilo. O Sindicato dos Metroviários disse que não teve resposta do governo até agora. Uma nova assembleia foi marcada amanhã para as 8 da noite. E até lá, a greve deve continuar, com apenas 30% dos funcionários trabalhando e 30% dos trens circulando. Antônio.